Salve, 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 galeria do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um daqueles índios que eu poderia cobrar aí, facilmente, 50 mil reais pra vocês pela informação que eu vou passar, mas eu vou deixar de graça, então você tem que deixar o link, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, tem que comentar aqui embaixo, comenta aí se eu tô te ajudando, comenta aí se pum, tá expandindo a mente, beleza? Bom, o tema do vídeo de hoje é o seguinte, eu fiz recentemente um vídeo aqui sobre a HK50, vocês gostaram daquele vídeo? Aquele vídeo é bacana, né cara? É onde eu expliquei um pouquinho da abertura do dia no HK50, porque o HK50 é o seguinte, a gente analisa no diário e executa no M1, então a gente se preocupa com a abertura do dia. No Forex é diferente, nessa estratégia aqui do Forex, onde eu utilizo o FireMate do semanal para o M15, por exemplo, eu analiso no semanal e executo no M15. E a dinâmica de início de mercado é a mesma, a dinâmica de início de mercado é praticamente a mesma, só que numa escala um pouco maior, mais macro, né? A gente tá usando M15 e semanal, vamos dar uma olhada? Olha só, pra quem não assistiu esse vídeo de HK50, o cardzinho tá aqui, clica no link e vai pra lá assistir pra você ficar antenado do que eu tô falando aqui. Olha só, vamos primeiro olhar a característica que o mercado abriu essa semana, na mesma pegada do vídeo que eu expliquei da HK50, ó. Fiz a marcação, essa marcação aqui é a minha marcação do AldeUSD, né? Eu peguei esse canal e repliquei ele até embaixo. Como eu falei, a marcação do macro, você tem que casar com ela, tá? Tem que ficar com ela. Então eu peguei esse canal e repliquei ele até aqui embaixo, tá? E vamos olhar como que o mercado abriu essa semana. Essa vela aqui é a vela aberta, hoje é quarta-feira, tá? A vela abriu no domingo. Então não olha pra essa vela agora. Domingo, nós tínhamos essa vela verde aqui, que foi a vela que fechou na sexta-feira. Como que o mercado abriu no domingo? Porra, ele abriu pra baixo dos 50%. O mercado vem na pernada de queda, ok, ele testou o suporte e voltou, mas não fechou acima dos 50%, ele fechou abaixo dos 50%. Força vendedora. Já sabemos que temos força vendedora, tá? Sabemos já que temos força vendedora. Eu posso usar essa linha preta aqui, ó, essa linha do macro, pra falar assim, cara, eu só vou pensar em compra essa semana pra cima dessa linha aqui. Se você achar muito, você pode falar assim, pô, eu só vou pensar em compra pra cima dessa linha aqui também. Então, esse é o padrão, tá? Eu posso mapear e falar, cara, eu só vou pensar em compra ali. Como também posso operar a seca, isso é até de cada um, tá? Mas aqui é um filtrozinho a mais aí que ajuda, tá? Agora vamos colocar no M15 e vamos ver a abertura de mercado. E voltando, aí vocês vão lembrar do meu vídeo de HK50, só que agora do semanal. Vocês vão curtir muito isso aqui. Ó, mercado abriu no domingo aqui, ó. Ele abre no domingo. Vamos imaginar que você, iniciante, foi lá no domingo, né, viu o gapzinho aqui e falou, cara, vou marcar um canal aqui e vou marcar um canal aqui. Vocês vão lembrar do HK50, ó. Vou marcar um canal aqui e aqui. Teoricamente, você tá no risco do stop, porque o mercado acabou de abrir, ele perde aquele fundo, né? Vamos botar ali o canal de exame, vamos ver se você vendeu aqui. Ele perde esse fundo, aí você vê o mercado perdendo fundo e já sai correndo vendido, beleza. Por algum motivo o mercado volta ali dois níveis, né, e você vai tomar o stop ali, de bobeira. Por que que não é legal essa primeira venda? Porque o mercado tende a fazer a sombra lá no semanal. O que que é a sombra do semanal? É isso aqui, ó. Tá vendo? Essa sombrinha aqui, ó. Se você vender lá direto, você tá apostando que, porra, vela cabeçuda. Pode cair e depois voltar lá em cima, formar a sombra e voltar a cair. O mercado é soberano, tudo pode acontecer. Mas esse primeiro filtro te ajuda bastante, entendeu? A não fazer cagada já no começo da semana. É, então o mercado, sim, ele abriu em força vendedora. Mas se ele rompesse ali de primeira, né, lá no M15, eu não tinha por que lá socar essa primeira venda, tá? Ele abriu aqui, ó. Não tinha, tá? Não tinha aqui, ó, lá no M15, o porquê de eu pensar nessa primeira venda, tá? Por exemplo, fui lá, marquei um canal. Ou peguei o canal aqui, algum motivo, algum lugar aqui, eu marquei canal de frente. Vamos supor que eu vou vender. Primeiro que pelo canal aqui não deu venda, que eu marcaria esse canal aqui e dividiria no meio. E aí ele voltou, né? E vamos que vamos. Então você imagina, o mercado abriu aqui, ó. Aí você marcou o canal, você fala, cara, se romper aqui fundo, eu vou vender? É uma venda perigosa. Essa primeira venda aqui, ela é perigosa. Porque teoricamente aqui, você tá apostando que, porra, não tem sombra ainda. Ele só abriu e já caiu, não tem nem sombra lá. Então automaticamente você tá correndo o risco do mercado retornar um pouquinho, né? Ele retornar, retorna, e você vai tomar o stop de bobeira. Você botou o stop fora da caixinha, você vai tomar o stop de bobeira. É muito mais saudável, não é força vendedora? Eu espero a posição, eu espero o mercado retornar um pouquinho. Por mais que ele vem aqui, ele vem, ele vem, ele vem... Cara, se não for uma vela cabiçuda, ele vai voltar. Porque, cara, vem aqui, vem comigo. Olha pro gráfico semanal, me mostra uma vela cabiçuda. O que é vela cabiçuda? É isso aqui, ó. Ele abrir, ó, ele abrir e ele ficar assim, não tem sombra, tá ligado? Ou aquela sombrinha muito mexuruca, assim, que você nem vê direito. Não tem sombra, né? Automaticamente, se você olhar pra todas as velas anteriores, você vai ver sombra ali. Algumas mesmo, mas aqui foi menos, tá vendo? Mas ele abriu aqui embaixo, né? Dificilmente você vai ver uma vela sem sombra, tá ligado? Uma vela sem pavio, né? Aqui tem que ter a sombra, tá? A maioria das velas tem a sombra. Tem vela sem pavio, sem a sombra? Tem, mas é raro. Não é toda semana. Então, por que que eu vou ficar apostando toda semana no movimento que mal acontece? Tá ligado? Essa que é a linha de raciocínio. Então, lá no M15, isso me permite... Primeiro, olha os filtros, ó. Evitar a primeira venda, porque eu tô esperando ele voltar um pouquinho. Então, esses filtros me ajudam a entender que, porra, eu não ia pensar assim, pô, eu só vou comprar a partir da linha tal. Essa semana tá força vendedora, mas se ele pra cima da linha, eu começo a pensar em conta. Se eu faço o filtro aqui, eu evito a primeira venda, né? Evito ali a primeira venda e tal. Só que eu posso replicar o canal. Onde tá a boa aqui? Não é força vendedora? Então, muitos acreditam que essa primeira venda boa é quando já rompe o canal. Esse primeiro rompimento de canal. Essa operação é horrível. Essa operação, eu aprendi isso da pior forma possível. Porque, assim, quando você começa o domingo já tomando um stop, cara, já desanima a semana toda. Você fala, puta, que merda, velho. Ainda mais sabendo que foi um erro teu ali, né? Então, eu comecei a filtrar e falar, cara, eu vou esperar ele sempre voltar e vou entrar mais filtrado ali. Eu vou esperar esse movimentozinho da sombra, né? Então, esse movimento aqui, geralmente, a venda boa tá aqui, ó. Igual a do AK-50 com vocês e vocês. Ele foi lá em cima, ele voltou e aqui ele tem a venda boa. E aí, deu take de dois níveis e o caralho a quatro. E quem que isso faz? Eu fui lá na casa do caralho. Não tem problema. Mas era ali que tava a venda boa. Quando ele foi lá em cima, fez o repique e volta a dois níveis. O semanal me ajuda a entender isso aqui, ó. Pô, Marcelo, como é que eu sei que ali poderia ser uma resistência importante? Já que ele tava longe da linha do Equador. Se você fatiar o gráfico lá no semanal, fatiar mais o gráfico, você chega naquele topo ali. Quer ver? Vem aqui, ó, 50 dos 50 aqui, ó. Você vai chegar próximo dele ali, ó. Rompeu até um pouquinho. Se você vir aqui, ó, mais um, cara, você chega nele. É que aí vai dar uma fatiada da fatiada, né, cara? Ó, se você der mais um aqui, ó. E vir fatiando o gráfico, você vai chegar ali bem próximo do topo ali, tá vendo, ó? Olha lá. 67, 705, ó. Tá vendo essa linha preta aqui, ó? Fatiando o gráfico, tá vendo, ó? Meu irmão, ele vai fazer a sombra em cima dessa fatiada. Se você aprender a fatiar isso aqui, já era. Ninguém te segura. Ele sempre vai fazer a sombra ali perto de uma fatiada ou outra. Tá? Então aqui, ó, olha essa linha preta. Aí você vai lá no M15, ó. Olha ela no M15 agora, ó. Vou tirar o zoom aqui pra vocês verem, né? Olha ela no M15. Olha ela aqui, ó. Meu irmão, você tá louco. Olha ela aqui, pá. Olha ela aqui, ó. Vou dar um pouquinho de zoom pra vocês verem. Olha ela aqui, cara. Puta que pariu. Olha ela aqui, meu irmão. Tá vendo, ó? Plá, plá, plá. Evitou as vendas, né? Mercado volta e evita a compra aqui. Você tá tão perto. Deixa aí. Deixa confirmar. É bom você confirmar isso aqui também. Quando tem um sopinho pra fora, ó. Você confirmar pra fora. Deixa eu perder isso tudo aí que eu aguento, entendeu? É... E aí ele volta. Só que aí você vai replicando o canal, ó. E como você sabe que o mercado abriu mais favorável pra força vendedora, quando ele chegar a testar a linha do Equador, ó, e voltar a dois níveis, meu irmão. Pau no gato. Aí você tem uma bela de uma venda e aí o mercado vai lá embaixo. E esse padrão por quê? Porque aquilo que eu falei, ó lá. Lá na casa, você é doido. Aí é só vender e fechar o zóio, né? Pra quem vendeu lá e fechou o zóio, tá ganhando até agora. E tá ganhando na máxima ainda. É, é só fechar o zóio. É, não sei nem fazer take 2, a gente depois que passa, né, cara? Acha até um desperdício fazer take de dois níveis, né? Sabendo que vai cair tanto, né? Mas é isso, estratégia. Tem que zerar mesmo, tem que sair mesmo e já era. Entendeu? Então, esse movimento que o mercado vai formar a sombra, cara, me ajuda a entender esse ponto. Se ele rompesse pra cima, eu já não tinha compra mesmo. Porque eu mapeço, eu vou comprar pra cima de X. Mas se ele sai rompendo fundo também, não é uma operação bacana, tá? Olha, cara, raramente, isso eu posso falar, porque é só olhar pro gráfico passado. Você vai ver que a maioria das velas, 99,9% das velas, tem sombra. Raramente, por mais que você olhe, cara, é força vendedora. Raramente o mercado vai romper e vai direto. Porque se ele fizer isso, a vela fica cabeçuda. Raramente vai acontecer isso. Então é uma aposta que não é tão bacana de ser feita. Beleza? Nossa senhora, você tá louco. Eu vou cobrar, meu irmão. Vou cobrar porque é foda. Tem que cobrar. Não, não, moço, moço. Mas é de graça, pega aí. Meu Deus do céu. Sabe como é que eu vou cobrar de você? Deixa o like, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Manda aí pra 50 amigos aí. Tem canal mais técnico do que esse? Não tenho. Essa ideia que eu troquei com vocês aqui, procura aí no Google. Procura no chat LGBT, procura no Google, procura em tudo que é livro aí. Ou quando você quiser, pega essa informação. Vê se alguém já te falou isso. Vê se alguém já te falou essa parada aí. Então, meu irmão, comenta aí, ajuda a nós. Deixa o like, se inscreve no canal que é o mais importante. Valeu? E eu vejo você aí no próximo vídeo. Tentei, tentei.